Hoje é sexta-feira, 13 de agosto, nós estamos aqui na redação da Folha para trazer para vocês as principais manchetes da edição dessa semana, que está nas bancas e postos de venda. Nossa principal manchete diz respeito ao delivery de anabolizantes em Ponte Nova. O fornecedor de Muriaé abastecia consumidores daqui. Em Muriaé tem um preso e tem pessoas investigadas em Ponte Nova por conta disso. Também trazemos notícias sobre a morte de um motociclista no acidente perto de Santa Cruz de Escalvado, a questão do roubo de um caminhão de cabeças de gado em Urucânia e a apreensão de muitas barras de maconha na BR-2002 em Rio Casca. A mídia tem mais informações. Olá Itaboraí, olá pessoal. Nesta edição você acompanha um alerta do médico Abdala Campos Felício para as causas da retinopatia de diabetes. Agora o troco solidário do supermercado BH será destinado para o hospital de Nossa Senhora das Dores. Faça do seu troco uma solidariedade. Em todo mês de agosto o Plan Mag oferece 15% de descontos em todos os planos e também estoure um balão no ato da contratação e concorra à isenção de carências. Pois sim. Também temos notícias da área de saúde, a queda de casas de mortes e de novas ocorrências de covid em continuar na região, visto como um otimismo, ainda que a região continue na faixa amarela do governo do estado. Também informações sobre a questão do impacto da estiagem e do frio na cidade, aumentam as queimadas e a gente avaliou a queda de consumo e de cultura de alguns produtos para investigar feirantes lá em Palmeiras. também informações sobre a questão da posse de conselhos. Cinco conselhos tomaram posse na semana passada e devem interferir a partir de agora em novos setores da vida pública. O Condomínio Estrela da Mata instalou uma mini estação de tratamento de esgoto e doou para o demais administrar. Ainda nesta edição nós temos condição especial para você professora e professor de toda a região. Vocês são exemplo. Assinem a Folha de Ponte Nova e incentivem a leitura, a democracia e a formação de opinião. E agora aí? Pois bem, essas e outras notícias você vai ver no jornal, você pode acessar o nosso site www.folha.com.br Pode se cadastrar, pode fazer assinatura, nós temos um combo mensal de R$11,50 que é bastante acessível e você vai ficar bem informado toda semana. E aí E aí